Olá Guerreiros Teno, beleza galera? Bem pessoal, conforme eu havia prometido no último vídeo, comprei as mil platinas lá no site do Warframe E agora estou logando aqui para ver se realmente essas mil platinas foram transferidas para o console Eu tive um problema, não consegui comprar pelo PC Ficou girando, girando, girando lá a vida inteira e não concluiu a compra pelo PC Não funcionou O que eu fiz? Fechei lá, cancelei no PC Loguei no PS4, tá certo? Fui lá no site do Warframe e comprei as platinas no site do Warframe Mas não pelo computador, e sim pelo PS5 E também lá estava disponível a compra com desconto Aí sim, comprei Só que não descontou os R$24,75, né? Que estava no vídeo lá, né? Descontou no meu cartão R$24,84 É, grande diferença, né? Nove centavos de diferença, né? Mas, então já saiba, né? Que tem um impostinho aí, né? Para poder pagar Mas não é nada significativo E, como vocês podem ver aí na tela Funcionou sim, cara Olha aí, foram mil platinas por apenas R$25,00 Mil platinas Se eu fosse comprar 4.300 platinas Não me lembro bem Mas está no último vídeo aí Que era 4.300 platinas Cara, saía por R$100,00 4.300 por R$100,00 Será que vale a pena? Eu olhei Aqui pela Play Store Da Playstation Irmão, não tem pacote de 4.000 platinas Não tem pacote de 4.000 platinas Tem um pacote de 3.210 platinas Sabe por quanto? R$799,00 Gente, R$800,00 Por 3.000 platinas Lá no PC, você compra 4.000 4.000 Mil platinas a mais Do que pela PSN Por R$100,00 Irmão Não diga pra mim Aí no comentário Que não vale a pena comprar, cara Eu Falo pra vocês Comprei mil Pra poder fazer esse teste aí pra vocês Tá certo? Porque eu não compraria Em circunstâncias normais Eu não compraria Apesar do preço baixo Porque é uma coisa que Pra mim Não compensa Porque eu não gasto com skin Eu não gasto com coisa assim Supérfluas Entre aspas, né? Porque o que pra mim Pode ser totalmente desnecessário Pra você Pode valer muito a pena Com paparita de cor Skin Sete de armadura Pra mim Isso não me fortalece em nada Mas pra você Pode ser algo importante Então é supérfluo Entre aspas Eu não gasto mais com isso Tá certo? Então 7.000 platinas Que eu tinha antes Irmão Isso aí Cabo o frame Eu ainda vou ter platina Porque com o que eu gasto Que é espaço pra arma Espaço pra o frame Esse tipo de coisa É muito pouco Tá certo? Então eu teria platinas aí Pra muitos anos Até acabar o frame Eu ainda teria platina Sem precisar me preocupar com nada Tá certo? Então gente Fica aí a dica pra você Tá? Espero ter podido ajudar É um teste que eu nunca vi Ninguém por aí fazendo Nunca vi Ninguém fazendo Tá? Como eu falei Meu amigo Dante Pegou esse desconto Tá? Ele fez o cross save Para o PC Acho que ele tá 100 PS4 Negócio assim Tá jogando agora no PC E ele conseguiu desconto Funcionou pra ele Tá certo? Mas Fazer esse esquema De comprar lá E trazer pra cá Com desconto Nunca vi ninguém fazendo Tá certo? Então pra você Que tinha dúvida Muitos tinham dúvida Espero sim Ter podido ajudar Tá certo? Então Se esse vídeo Foi útil pra você Irmão Ele também pode ser útil Pra muita gente Se você não quer Compartilhar esse vídeo Não tem problema Irmão Você não precisa dizer Que foi o Johnny Que te ensinou esse esquema Não precisa, cara Mas, cara Compartilha Com as pessoas do seu clã Seu grupo na PSN O seu grupo aí No WhatsApp Porque isso pode ser útil Pra aqueles jogadores Que querem platina Só que Não tem dinheiro, cara Não é todo mundo Que tem console Que tem dinheiro A verdade é essa Eu tenho amigos No plural Que tem PS5 E só tem um controle, cara Até hoje Só tem um controle Porque ainda não teve dinheiro Pra poder comprar Um controle adicional Então não é todo mundo Que tem console Que tem dinheiro, irmão Porra, R$25 O cara pode ter R$25 Se o cara trabalha O cara pode ter sim R$25 Mil platinas Ajuda muito no jogo Muito Mesmo Tá certo? Então, cara Por favor Passa a dica adiante Se eu deixei passar Alguma coisa Se você ainda tem Alguma outra dica Pra poder acrescentar Deixa aí No comentário Tá certo? E no próximo vídeo Eu repasso a sua dica E ainda cito o seu nome Tá certo? Porque aqui nesse canal A gente não toma crédito Pelo trabalho dos outros Tá certo? Sempre que eu vejo algum vídeo Que eu acho muito interessante Eu sempre passo Gente, olha só Foi lá no canal Do Distopia Que eu vi isso Tô repassando pra vocês aí Eu não tenho orgulho nenhum Com isso Aquele orgulho Maléfico, né? Que muito youtuber tem, né? Pega no canal dos outros Aí vai lá Bota no canal dele Dando a entender Que foi ele que descobriu Descobriu merda nenhuma Viu lá no canal gringo Tá repassando ali Mas não tem aquele caráter De dizer Não, gente Eu pesquisei aqui Tá? Fui em outros canais Tô repassando aqui pra vocês Que nada O cara fala como se ele Que tivesse descoberto a roda E não é Tá certo? Infelizmente Tem muita gente assim Mas O vídeo foi esse Espero ter podido ajudar E Como eu sempre digo Fique atento E não se esqueça Juntos Nós somos mais fortes Avante, Tena E não se esqueça E não se esqueça